Música Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite não passou A tua hora chegou Filho, eu vou te honrar Pegue a tua rede Volte para o mar Vou te esperar Lula Na hora de parar Deus contemplou O seu caminhar Eu sei é difícil Proxerir Quando tudo lhe contar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Eu até me mandei O que eu me preparar Vou para o maraço No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar O que eu não vou te parar Vou para o maraço No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.